Olá pessoal, tudo bem? Com vocês é o programa da Tamir chegando mais uma vez. Hoje nós estamos aqui na agência Cicred, Vale do Pequiri, ABCD Paraná, São Paulo, do Big Planalto, que inaugurou há pouco tempo. E eu quero aqui deixar o meu abraço bem carinhoso para o Grupo J. Martins. Saudades, pessoal. Um abraço para vocês. E hoje a minha entrevistada, é claro, é a gerente de negócios. Ela é gerente do PF e PJ, pessoa física e também do PJ. A Elaine Mayer. Então, eu vou para o Apoio Cultural e volto com ela. Aqui no Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar, de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, estou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui, sim, com a nossa gerente Cicred. Ela é gerente de negócios da Cicred, aqui do Big Planalto. Foi a última agência a chegar aqui na cidade de Morama. É a quarta agência. Ela é mais novinha, ela é a BB. E eu já estou com a gerente Elaine Mayer. Ela é gerente de negócios PF e PJ, ok? E agora vamos conversar com ela a respeito como que funciona esta agência. O que que esta agência tem para oferecer para todos nós associados? Mas e quem não é associado? Como fica? Tudo bem? Olá, Tamiris, tudo bem? Bom dia. Tamiris, então, nós somos a quarta agência do Cicred, aqui em Morama, a bebezinha, que inaugurou em dezembro. E nós fazemos o atendimento tanto para associados pessoa física, para empresas, e a gente faz todo tipo de atendimento, igual uma outra agência comum. A única coisa que nós não temos ainda é os caixas eletrônicos, no caso. Mas a gente faz abertura de conta, a gente faz investimento, a gente faz crédito. Então, tudo aquilo que o nosso associado precisar, a gente presta esse tipo de serviço nessa agência também. Aqui é uma agência de negócios, lógico. Agora você vai explicar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, porque eles ficam se perguntando o que é PF e PJ. Exatamente. Então, o que é um associado PF? Um associado pessoa física. Então, é aquele, pode ser o funcionário da empresa, pode ser um sócio da empresa, pode ser um associado que tem rendas agrícolas, um agricultor. Então, esse é o associado PF, pessoa física. E associado PJ, daí no caso, são as empresas que nós atendemos também. Ótimo. Agora, ficou lindo aqui, gente, ficou muito bonito. Por que vocês escolheram aqui, no Planalto Big? Então, aqui foi um ponto que é bem localizado na cidade, ele está no centro, que a gente consegue atingir muitas empresas, então, a gente tem muitas empresas aqui próximo, e também para estar atendendo os funcionários do Planalto, e também pessoas que moram próximos a esse ponto, visto que a gente está entre a Avenida Brasil e está entre a Avenida Londrina. Então, nós ficamos no meio aqui do atendimento. Verdade. Todas as agências são pertinho. Então, Big Planalto é do Grupo J. Martins. Assim, o Grupo J. Martins tem centenas de funcionários. Então, a nossa agência... Eu falo, nossa, porque eu já estou há 20 anos com a Cicred. Eles dão todo o suporte necessário para vocês. Então, se você não sabia, agora você sabe. Então, nós temos a agência Cicred aqui, no interior do Planalto, mas aqui no Big. Ah, nós vamos falar da poupança, gente. A Ana Castela, vocês sabem muito bem, que é a nossa garota propaganda deste ano da poupança premiada. Fala um pouquinho a respeito. Isso aí, Tamires. Então, hoje a gente tem a Ana Castela na nossa Expo Moarama, e ela é a nossa garota propaganda da poupança premiada. Então, vocês que pensam em fazer um investimento e ainda concorrer a prêmios, com apenas 100 reais, Tamires, você já pode concorrer a meio milhão e um milhão de reais na nossa campanha. Fora os prêmios semanais de 5 mil. Então, gente, é muita oportunidade aí, com apenas 100 reais, de você ganhar prêmios incríveis do Cicred. Verdade. O que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa, para os nossos associados, para você que não é associado da nossa cooperativa Cicred, vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Quer dizer que a gente tem um crédito especial para mulheres empreendedoras. Então, essa é uma oportunidade também de desenvolver ainda mais esses negócios, desenvolver ainda mais as empresas dessas mulheres. Então, a gente tem esse crédito que ele é destinado para mulheres que têm o seu próprio negócio. Então, venham conhecer, conheçam a nossa agência. A gente fica localizado aqui no Big Planalto. Então, quero convidá-los a virmos tomar um café conosco. O nosso presidente, Jaime Embaço, ele priva muito por isso. Ele gosta, ele gosta de ver as mulheres trabalhando na Cicred. E eu acho que é uma das empresas que mais emprega mulheres. Eu acho. Tanto que aqui tem as duas mulheres e tem um rapaz. Exatamente. Então, hoje o Cicred, mais de 60% do quadro de colaboradores é formado por mulheres. Isso é muito importante. Mulheres empreendedoras. É outro, porém. Bom, para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar aí para o pessoal de casa? Pessoal, sejam, prosperem com o Cicred. Então, independente da nossa agência aqui, mas nós temos outras três agências, inclusive dentro do shopping. Então, você está lá passeando. Passe também na nossa agência do Cicred para tomar um café e conhecer um pouquinho mais do cooperativismo em Humo Arama. Que Deus abençoe grandemente. Tudo de bom. Vocês viram como ela é linda? De onde você veio? Eu vim de Campo Mourão. O Campo Mourão tem muitas mulheres lindas e maravilhosas. O Humo Arama também, né? O Humo Arama também tem muita mulher bonita. Sempre, sempre. Como é que diz que aqui é a capital da mulher bonita? Ah, é da amizade também, né? Capital da amizade, capital das mulheres bonitas. E é verdade, né? Sloíras, morenas, ruivas. Tem muita gente bonita nessa cidade. Os homens também, viu? Não fiquem com ciúmes, não. Eu agradeço carinhosamente este momento com você. Esse é o primeiro de outros, viu, pessoal? Ela sempre estará passando para vocês muitas informações a respeito da agência Cicred. Nós vamos fazer assim, como dizem, vamos fazer o rodízio, uma vez é aqui, Avenida Brasil, Avenida Londrina, e também nós temos lá no Shopping Paládio. Então, fiquem tranquilos, porque a agência tem várias pessoas trabalhando e, às vezes, tem cada um no seu setor, né? Tem o de consórcio, tem o de seguro, tem isso e aquilo. Nós vamos passar para vocês a respeito de cartões, como que funcionam cartões e assim mais. Cicredo, tem muito o que passar para vocês, mas eu fico muito agradecida por este momento. Eu que agradeço, Tamiris. Fique à vontade para ver quando desejar, tá bom? Exatamente. Venha aqui para essa agência do Big Planalto, gente. É muito bacana, bem legal mesmo. Você vai se sentir literalmente em casa, ok? Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, porque eu tenho mais uma matéria importante. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicrede não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito, maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Elton Gomes da Silva Neurocirurgião E hoje um assunto muitíssimo importante Nós estaremos falando sobre Huntington O que é esta doença Que é pouco difundida Então, a partir do momento Que a Fátima Uma pessoa que soube que eu estaria trabalhando por aqui Ela me fez esse pedido Entrevista ao Dr. Elton Pra falar sobre a doença de Huntington Eu estou aqui Ele me recebeu, graças a Deus Muito bem E agora vamos conhecê-lo Quem não conhece, né? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Um jovem médico Mas que já tratou dessa doença Que vamos falar assim É bem antiga, não é doutor? Sim, é bem antiga A primeira descrição dela é do século XIX Com o George Huntington Em 1872 ele descreveu essa doença Que era hereditária Ela passava de pai pra filho Olha só Então, gente Vamos falar então a respeito desse assunto E o que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença Primeiro hereditária Ela é uma doença genética E ela tem uma herança A gente chama de herança autossômica dominante Em que quem tem o gene Vai desenvolver a doença E ocorre um distúrbio de comportamento Um distúrbio de cognitivo Então a pessoa vai ter uma perda de memória Um quadro demencial progressivo E uma alteração de movimentos involuntários Que é a coreia Também é descrita a doença como coreia de Huntington Por que coreia de Huntington? Então, pela descrição desse médico americano E colocaram como epônimo Em homenagem a ele O nome de coreia ou doença de Huntington Dá a impressão de um Alzheimer Sim Porque ele dá essa alteração de perda de memória Progressiva e alteração comportamental O que acontece também na doença de Alzheimer Ótimo Então vamos lá, gente Causas da doença É uma herança genética É uma herança genética Sim, então não existe um fator predisponente A gente tem que fazer a avaliação do paciente Tem que fazer exames todos Para a gente descartar também outras causas Principalmente das alterações motoras que ocorrem Então algumas medicações podem dar um sintoma muito parecido Agora, vamos falar assim, as células que vão morrendo aos poucos? Sim, existe uma área específica dentro do cérebro Que é responsável pela parte de controle motor Controle mesmo do movimento De você não fazer o movimento abrupto E a parte de controle cognitivo Controle mesmo dessa parte de memória e comportamento E é uma área específica no cérebro que começa a ter uma morte celular Que vai desenvolvendo a doença Então isso que vai acontecendo com o cérebro Então é onde também que ela vai perdendo seus movimentos E também parece que ela não consegue Não sei quanto tempo leva para tudo isso Que ela não consegue se alimentar direito também Por isso que a pessoa emagrece tanto e rápido? Sim, porque ela vai tendo um distúrbio motor E esse controle de movimento vai acontecendo nos membros Então nos braços, nas pernas Pode ter dificuldade até de caminhar Um quadro de desequilíbrio E ele pode pegar a musculatura da faringe, da laringe Então a pessoa tem dificuldade às vezes de falar Dificuldade de simplesmente engolir também Então pode ter engasgos frequentes E isso com desenvolvimento com a progressão da doença E se essa pessoa a gente for alimentando ela Frequentemente, alimentando, alimentando É melhor ou não tem nada a ver? Não, se tem um distúrbio grave da alimentação Aí tem que fazer algum tipo Num quadro avançado da doença Você tem que fazer alguns tipos de tratamento paliativos Para poder fazer com que consiga alimentar essa pessoa Então o uso de sonda, anase interal, de gastrostomia Para você não precisar ter o problema de engolir E ter esse engasgo E a comida ou líquido ir para o pulmão Porque o grande problema que tem nessa doença É que pode desenvolver pneumonia de repetição Infecções de vias aéreas de repetição O que pode levar à morte da pessoa Ela fica vulnerável então a qualquer doença no caso Exatamente E agora a alimentação Vamos imaginar assim Um caso mais grave, doutor Já com dificuldade Se alimentar E já está se alimentando com sonda Ou coisa parecida Quanto tempo a pessoa fica assim? Porque mal de Alzheimer A doença de Alzheimer A pessoa pode ficar acamada Há 7, 10, 12 anos Como eu conheço casos E a pessoa vive ainda Então esse caso Da doença de Rangito Ela A alimentação dela Só fica assim? E quanto tempo ela fica neste quadro? O quadro Se ela já está nesse quadro avançado Com gastrostomia Tudo Ela pode viver uma Tem uma sobrevida bem baixa A questão pode durar dois anos Mas ela também se alimentar E não tiver nenhum sintoma Ou nenhuma complicação Com relação à infecção de via aérea Ou uma pneumonia Ela pode viver 10 anos Com a doença 10, 15 anos Uma vez eu assisti um filme Com um menino Que ele tinha movimentos involuntários Sim Que era muito complicado a vida dele A pessoa que tem a doença de Rangito É a mesma coisa? Movimentos involuntários? Mexe a cabeça? Braço? Muito? Sim Às vezes parece um simples tique Movimentar o pescoço Ter um quadro de Como se fosse um torcicolo Um espasmo muscular Mas às vezes isso acontece no braço Às vezes acontece na perna Então a pessoa pode ter um movimento muito rápido E muito amplo E isso daí Acabar ela esbarrando em algum lugar E se machucar Ou caindo Sofrendo uma queda Então além até Além do risco da pneumonia O risco de uma infecção Ela também tem risco de fraturas E de acabar ficando acamada Devido a esse quadro De Desses movimentos causarem desequilíbrio E a noite, doutor? Para que ela possa descansar E também que a família possa descansar Tem o tratamento? Tem os medicamentos? Como que é o tratamento? No desenvolver da doença Ele pode desenvolver Além dos movimentos involuntários Da Coreia Ele pode desenvolver Esse quadro de alteração comportamental De quadro de agitação E troca do dia pela noite Então acaba tendo também A alteração da perda da memória Também que vai desenvolvendo Um quadro demencial progressivo Para quem conhece a doença de Alzheimer Nesse quadro é muito parecido Ele vai desenvolvendo essa perda E aí ele acaba tendo Uma dependência total De um cuidador Para poder se alimentar Para poder dormir Então o tratamento em si É paliativo São medicações Para os sintomas da doença Então com essa alteração do sono Com essa alteração da agitação Com o quadro de distúrbio De ansiedade De depressão Que pode estar muito associado Com a doença Você tem que entrar Com medicações antidepressivas Anseolíticos Medicações para melhorar Esse distúrbio do sono Para poder ajudar E ter uma melhora Na qualidade de vida do paciente Que ela possa descansar E a família também Exatamente Porque isso acaba sendo Um problema não só para o paciente Mas o cuidador também O estresse que ele tem Com relação a esse cuidado Que é praticamente 24 horas por dia Ele precisa estar o tempo todo Disponível para o paciente Acaba sendo muito estressante Na rotina A pessoa ainda consegue trabalhar ou não? Sim No início Como quadro Mas isso vai depender muito Da alteração que esse paciente tem Porque às vezes O início da doença Começa com uma alteração comportamental Ou às vezes Ele começa já com um quadro de demência Uma demência leve Ou uma alteração cognitiva leve Que vai desenvolvendo E isso já pode afetar O trabalho O desenvolvimento E não os distúrbios motores Essa alteração motora Essa correia Pode aparecer só mais para frente Então vai depender do sintoma Que começa no paciente No início da doença Mas se não for nada Que cause uma dificuldade No desenvolvimento do trabalho Ele pode no início da doença Trabalhar normalmente Agora o sintoma que aparece Vamos falar assim O sintoma primeiro que aparece Pode ser o que? O esquecimento? Pode ser o esquecimento Não é tão comum Mas ele pode aparecer A alteração comportamental Geralmente é o mais comum O paciente que tem um quadro De agitação Fica agressiva Pode ter agressividade Associado Então são sintomas Que geralmente É o que dá uma nota Mais a essa alteração A doença de Huntington Pode atingir só adulto Ou atingir criança também? Ela pode atingir crianças Mas mais precisamente jovens Adolescentes, jovens No início da idade adulta Pelos 20, 21 anos Ela pode acontecer Isso vai depender Dessa herança Desse gene alterado Quanto maior a alteração Do gene Depois a gente Pode explicar melhor Essa alteração Mais precoce Começam os sintomas Da doença E daí? Você e criança Tem como prevenir? Tem como fazer o tratamento? Não, não existe um tratamento Como é uma doença genética A gente só consegue Diminuir os sintomas E começar o tratamento Dos sintomas Mais precocemente A gente já sabe Que vai desenvolver a doença E começa desde o início Do primeiro sintoma Nos casos muito leves A gente já começa a tratar Doutor, você falou Que ia dar uma explicadinha Para a gente A respeito do jovem Para o adulto Sim Qual é a diferença? Bom Ou o tratamento? Não, é mais para Para o diagnóstico Para o início dos sintomas mesmo A doença Como eu disse É uma doença genética Então tem um gene Específico no cromossomo 4 Ele tem uma trinca de bases O nosso DNA é formado Pelas bases nitrogenadas A adenina, a guanina, a citosina E a gente tem então Essa trinca Essas três bases Que formam uma repetição Nesse gene E conforme a gente Normalmente tem uma série Dessas repetições Dessas três bases A citosina, a adenina e a guanina Que pode chegar até 20, 25 repetições Quando isso passa desse valor Ele acaba levando A produção de uma proteína Que é a rontignina Que é em homenagem A um arranjo Então até E de forma anormal Então essa base Ela acaba produzindo Isso daí a gente tem Todas as nossas células Produzem essa proteína E quando aumenta muito O número de repetições Ele causa uma deformação Nessa proteína E se essa deformação Passa de 35 A 40 repetições A rontignina não funciona Então essa proteína Acaba não funcionando E aí Que dá o sintoma da doença Porque ele acaba Levando a um processo De morte acelerada De neurônios Dentro de uma área Específica do cérebro Principalmente no núcleo caudado Uma área específica E aí vai tendo a morte Desses neurônios Nessa região Ao longo de todo Desenvolvimento da pessoa Como essa série De repetições Acaba sendo exagerada Passou de 40 A 45 A 50 repetições Acaba ocorrendo De maneira mais precoce Porque essa proteína Não funciona Desde o início Da vida da pessoa Se essa série De repetições Ocorre com 35 E 40 repetições Isso ocorre Lá na idade adulta Por volta dos 50 60 anos Então a doença Pode começar muito tarde E quando a gente Faz o teste genético A gente vê Essa série de repetições E se a gente vê Que tem uma série De repetições muito alta Então 60 repetições Dessas bases A gente vê Que o paciente Vai ter muito mais Precocemente Então a gente sabe Que o diagnóstico Vai ser feito De maneira muito Precoce E os sintomas E os sinais Da doença Vão aparecer Precocemente Na fase juvenil Agora é bem interessante Porque Puxa vida né Já que alguém Da família tem Você está propenso A ter Então é torcer Para que Aconteça o mais tarde O possível Sim Exatamente Então por isso O teste genético É importante Para quem tem Um familiar Com a doença Então o pai Ou a mãe Com a doença Geralmente é mais paterno O pai Com a doença Ele vai É bom Que ele faça o teste Para ver Se ele tem Esse risco De desenvolver Isso daí Do ponto de vista Da família Ou da estrutura Do indivíduo É importante Até para se preparar Para a idade adulta Para se preparar Porque sabe Que vai desenvolver Esse tipo de doença Alimentação Isso pode ter É Pode ajudar A pessoa Na doença De Huntington Ou não Uma boa alimentação Exercício físico O que o senhor Recomenda Sim Atividade física Alimentação E sono Regular É sempre o mais importante Para até Melhorar um pouco Os sintomas Ou diminuir Os sintomas Ou diminuir O desenvolvimento De um quadro De demência De um quadro De alteração motora Desse paciente Então isso Acaba ajudando O paciente fazendo Por exemplo Como a gente tinha Comentado anteriormente Ele tem um quadro De disfagia Ele tem mais risco De engasgar Com o alimento Fazendo um bom trabalho Com uma fonodiólogo Então uma fonoterapia Uma fisioterapia Vai ajudar ele A ter Qualidade de vida Qualidade de vida Melhor Durante o processo Exatamente Então ele vai diminuir O risco De desenvolver Ou melhor Atrasar O desenvolvimento De sintomas Verdade Doutor A gente falando Tudo isso Daí A gente fica pensando Na alimentação Então Alimentação Para a pessoa Que tem a doença De Huntington Tem que ser Uma alimentação líquida Tem que ser Uma alimentação Tem que ser Tudo triturado Mas isso não quer dizer Que tem que ficar Só na papinha Só no mingãozinho Coisa assim Mas sim Colocando proteínas Colocando carne Verduras Legumes Para triturar Para que ela possa Ter uma boa alimentação Sim Isso faz parte Faz parte Num quadro mais Progressivo Da doença Mais moderado Avançado É uma alimentação Menos líquido Líquido Em si Engasga mais fácil Engasga mais fácil É sério Sim A gente tem mais dificuldade Para engolir água Do que para engolir Mastigar Alguma coisa mais sólida Ou pastosa A gente usa mais musculatura Então a gente usa Se a gente tem essa musculatura Com problema É melhor que a gente use O menos possível E então Por isso Uma alimentação Mais pastosa Uma alimentação Mais viciada Para ter que investigar Isso ajuda Isso ajuda Ajuda na articulação Ajuda na articulação E só engolir líquido A água mesmo É muito mais fácil De engasgar Do que Do que uma coisa Mais pastosa Tanto é que Tanto é que todo paciente Que está no processo De recuperação De uma doença Neurológica E ele está com Estava usando Sonda Nasointeral E ele vai começar A dieta Vioral A água Tem que ser Às vezes Se utiliza Um tipo de espessante Mesmo para deixar A água mais Mais num quadro Mais pastoso Mesmo Para ele ficar Mais viscoso E isso ajuda No processo De engolir Então é muito mais fácil Engolir coisa pastosa Do que Engolir coisa muito líquida Interessante isso Estou aprendendo Um monte com isso Gente É a primeira vez Em todo o meu tempo De trabalho De TV Rádio De TV Me fazer uma matéria Tão interessante Como a doença De Huntington E eu acho Que vem outras Por aí Que a gente pode Estar falando Que são matérias São assuntos Pouco difundidos E que as pessoas Ficarão sabendo Um pouco mais A respeito O que o senhor Gostaria de falar Mais a respeito Do nosso assunto No dia de hoje Bom Primeiramente Como eu Disse no início A doença De Huntington É uma doença Que não tem uma cura Infelizmente Não tem cura Uma doença genética E ela vai evoluindo Vai progredindo O que a gente Tenta com o paciente Assim como Por exemplo A própria doença De Alzheimer A própria doença De Parkinson São alterações Progressivas Porque o paciente Tem uma piora progressiva É que o tratamento É sintomático E é para você Diminuir essa progressão Deixar a progressão Mais leve Para o paciente Melhorar a qualidade Da vida dele E com isso Há uma extrema Necessidade Para ele ter Um acompanhamento Um acompanhamento Multidisciplinar Então há necessidade De um fisioterapeuta Junto Um fonoaudiólogo Junto Uma equipe Uma equipe Um psicólogo Junto Até para poder Abordar Essa parte Do risco De evoluir Da família Da família toda Do cuidador Do paciente Então a gente Precisa De uma nutricionista Então a gente Precisa ter Toda uma equipe Grande Para todos Falarem a mesma língua E ter essa Melhora aí Pelo menos Da qualidade de vida Do paciente E fazer com que A progressão da doença Seja o menos sofrido Para ele E para a família É o psicólogo Mas é para a família Mesmo Para poder entender Tudo isso Sim Saber como que é Todo esse processo Para onde vai levar Não O próprio paciente Porque no início O próprio paciente Também Porque ele Ele entende Sim Mas o que às vezes Acontece É tendo esse diagnóstico Existe uma Uma coisa que a gente Vê muito na parte De doença degenerativa Da parte neurológica É o luto em vida Então o paciente Sabe que tem uma doença Que ele vai morrer Com essa doença Nos próximos anos Então toda a família E ele inclusive Tem um quadro depressivo Um quadro de piora Da ansiedade Por causa da doença Então a psicoterapia Mesmo é importante Até para poder Ele aceitar a doença E ele ter Melhorar o quadro Da paridade de vida E a própria relação Com as outras pessoas Eu fico imaginando Para a família A partir do momento Que faz os exames E chega À frente Do profissional E o profissional Fala assim Você tem a doença De Huntington É difícil Para o profissional E difícil Para a família Também né doutor Sim Com certeza Porque é uma coisa Que você vai Estigmatizar o paciente Você vai dar Aquela coisa E se ele for Na internet Procurar sobre a doença É uma doença Que ele vai morrer Nos próximos anos Então é uma coisa Que às vezes Até acaba levando Em quadros graves De depressão Até uma ideação Suicida Por causa disso Então é importante A gente saber E falar sobre a doença Para as pessoas Entenderem E conseguirem Ajudar o paciente Nesse sentido Verdade O senhor conhece Muitas pessoas Que são os portadores De Huntington Alguns pacientes Eu tenho pacientes Com doença de Huntington Tive alguns Que já faleceram Também Mas tenho pacientes Com a doença E eles conhecem Bem a doença Então quando eles Vêm passar comigo Eles já tem Já um conhecimento Como eu falei Na internet Existe muita informação Hoje né Sobre Sobre o assunto E E aí a gente Tem que fazer Todo esse preparo Conversar com eles Para eles aceitarem bem E aceitarem o tratamento Para poder também A família Poder ajudar E todos ajudarem ele A ter a melhor Qualidade de vida possível Nesse tempo Que está desenvolvendo a doença Eu vou te deixar A vontade Doutor Para você deixar O recadinho final Foi um prazer Muito grande Conhecer Que Deus abençoe você Principalmente Uma situação Assim Tão delicadinha Que é a doença De Huntington Cuidando Conversando Com a família E tudo mais Fique à vontade Bom Queria agradecer Pelo convite De falar Sobre Sobre a doença De Huntington Eu acho Muito importante Essa Essa Esse Esse Bate-papo Esse bate-papo Com relação A essas doenças Que às vezes As pessoas Não conhecem E isso Acaba Levando Muito A essa Estigmatização Das doenças Então Quanto mais A gente Fala Sobre o Assunto E Se você For Considerar A possibilidade De fazer Outras Outras Emprevistas Com relação A doenças Neurológicas Estou Sempre À disposição Porque Eu acho Extremamente Importante Essa divulgação Desse tipo De doença Para as pessoas Saberem O que é E saberem Como tratar E como abordar Esse assunto Tudo Que é um assunto Delicado Mas que Sabendo o ponto Certo A gente consegue Ter uma 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 visão Positiva Sobre Essas doenças Muito obrigado Que Deus te abençoe Por nada Amém Obrigado Eu fico por aqui Com o doutor Elton Doutor Elton Que é Meu cirurgião Elton Gomes Da Silva Neurocirurgião E hoje Nós conversamos Sobre a doença De Huntington Aí vocês acompanharam Mais uma matéria Do programa Da Tamires Eu fico muito feliz Em poder passar Sempre informações Para vocês Eu vou para o apoio cultural E volto já Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Ficar te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta No Cicred E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Que Deus abençoe Cada um de vocês E essas matérias Que saíram No programa Da Tamires Hoje Estão lá no meu canal No Youtube Lá vocês vão encontrar 2.900 vídeos Mais ou menos Lá você pode escolher O vídeo Que você quiser assistir Lá nós temos muitas informações Da Cicred Quem coopera cresce Mas chegue lá Dê um joinha Inscrevam-se no nosso canal Nosso canal está crescendo A cada dia E eu fico muito feliz Porque você faz parte Deste crescimento Beijos Abraços Tudo de bom Eu volto A qualquer momento Com muito mais informações A respeito da nossa Cicred Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo Que eu tenho o maior orgulho De fazer parte Há 20 anos Beijos Abraços E até lá